Uma das críticas feitas ao Espiritismo é de que ele valoriza o que é sobrenatural, o que é maravilhoso, porque os fatos espíritas são impossíveis de acontecer ou de serem explicados apenas pelas leis da matéria. Allan Kardec se debateu contra esse tipo de argumento, e aliás, continua sendo uma oposição filosófica e científica até o dia de hoje. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou o Gabriel Lopes Garcia e estou o diretor de comunicação. Já te peço para curtir esse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Essa é uma discussão filosófica e científica simultaneamente. Allan Kardec já se deparou com esse tipo de crítica na sua época, e aí nós temos uma concepção filosófica que é chamada de naturalismo por trás desse debate, claro, também envolvendo o materialismo. Vamos lá, vamos buscar entender esses termos. Por naturalismo, entende-se uma concepção filosófica que rejeita toda e qualquer explicação sobrenatural ou metafísica para os fenômenos. entendem os naturalistas que tudo deve ser explicado por meio de leis naturais conhecidas, através de métodos científicos controlados e testáveis, pois todas as coisas são explicáveis em termos de processos físicos, materiais, naturais. Essa é a posição do naturalismo. Então, parte das críticas que são feitas à doutrina espírita é porque ela vai se apoiar em fatos que aparentemente são sobrenaturais ou com a suspeita de serem maravilhosos, flertando com milagres. Aparições de espíritos, fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, e por aí vai, com certeza são os que chamam mais atenção nesse tipo de crítico e dos céticos de maneira em geral. O que Allan Kardec vem propor é uma expansão do conceito de naturalismo, porque, conforme lemos aqui na descrição, essa concepção filosófica que valoriza apenas aquilo que é explicável por meio das leis da matéria vai desaguar ou vai conversar de maneira muito próxima com a postura que é materialista ou fisicalismo, usando um linguajar mais recente, mais contemporâneo. Basicamente, a ideia do materialismo é de tudo aquilo que existe. É matéria ou propriedade da matéria. Ora, os fatos espíritas não se encaixam nisso. Portanto, dentro dessa perspectiva naturalista, materialista, o espiritismo é alguma coisa que apela para o sobrenatural, portanto não tem consistência científica, muito menos filosófica, mas, acima de tudo, se é algo sobrenatural, então não tem validade. É um problema de crença dos seus adeptos. O que Allan Kardec vem propor é óbvio, que se a gente mudar a perspectiva, se a gente se permitir admitir a hipótese espiritualista da existência da alma, que essa alma sobrevive à morte do corpo biológico, conserva a sua individualidade, a sua consciência, e é capaz de comunicar-se com os que ficaram encarnados, usando o linguajar espírita, ou seja, é capaz de produzir essas manifestações, se a gente parte dessa hipótese, então faz sentido a gente falar dos fenômenos espíritas como elementos da natureza. Por isso Allan Kardec insiste que os espíritos são uma das forças da natureza, porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens de retorno ao mundo espiritual após a morte do corpo biológico. É claro que a doutrina espírita tem que encontrar evidências para a existência da alma e a sua sobrevivência, conservando a individualidade. Allan Kardec fez isso através da mediunidade, mas temos outros caminhos de pesquisa para isso também. experiências de quase-morte, já tem um vídeo que vou deixar aqui no card, as experiências de final de vida, e por aí vai. Há vários caminhos de métodos, de pesquisas científicas, que podem nos auxiliar a demonstrar a existência da alma. Uma vez que se admite a existência da alma, que se transforma em espírito, por assim dizer, quando retorna ao mundo espiritual, então essas manifestações começam a entrar no domínio da natureza. Essa é a grande defesa que Allan Kardec faz. Por isso que dizemos que o modelo espírita kardeciano, ele propõe um naturalismo expandido. Um naturalismo que, além de abarcar as explicações oriundas pelas leis da matéria, mas que englobe também o elemento espiritual. Que o espírito seja admitido como um dos elementos da natureza. E, portanto, todas as ações que os espíritos fazem, estarão no domínio da natureza. É claro que as leis naturais que vão reger esses fenômenos, ligados aos fatos espíritas, são diferentes das leis que regem o mundo material, puramente mecânico, químico e por aí vai. Mas, uma vez demonstrada essa hipótese da existência dos espíritos, com a sua individualidade, com a capacidade de manifestação, então deixa de ser adotado, deixa de ser classificado esse tipo de fenômeno como algo sobrenatural e passa a ser contido dentro de uma nova proposta expandida de naturalismo. Essa foi a grande defesa que Allan Kardec fez várias vezes, desde o início dos seus estudos, em vários livros vai aparecer essa discussão, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, na Gênesis, então ao longo de todos os anos de trabalho, ele lidou com isso. E é interessante observar nos dias de hoje que parte dos pesquisadores que estão propondo novos paradigmas científicos sobre a natureza humana, que são paradigmas científicos e filosóficos ao mesmo tempo, estão retomando essa tradição, Allan Kardec é um dos pioneiros do século XIX, nesse sentido, e trabalha exatamente nesse sentido, olha, precisamos fazer um naturalismo expandido, inclusive para deixar de chamar certos tipos de experiências de anômalas, mas enquadrá-las como algo natural, que são leis do espírito, que têm suas características diferentes daquilo que são as leis materiais. Então no entendimento espírita kardecista, essa expansão do naturalismo, ao invés de valorizar o sobrenatural, pelo contrário, vai confinar o sobrenatural cada vez mais num canto, num espaço menor, até que nada mais seja considerado sobrenatural. É a proposta do espiritismo, claro, a gente precisa se apoiar em boas evidências, através da mediunidade, de outros caminhos que eu falei, para que a gente, uma vez demonstrando, dando um conjunto satisfatório de evidências sobre a existência dos espíritos, a sua capacidade de se manifestar entre nós encarnados, então a gente ganha mais força para defender essa proposta de um naturalismo expandido que pode ser resumido nessa ideia. Os espíritos são uma das forças da natureza. E meu recorte é a respeito desse tema, desejo que seja útil para você. É isso pessoal, forte abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Silva